Olá, tudo bem? Quero te desejar boas-vindas ao canal oficial do Corrida Perfeita e também já te agradecer por estar aqui com a gente. Muito obrigado! Com tanto vídeo disponível no YouTube, é uma honra receber a sua visita. Como não sei se você já me conhece e também conhece o Corrida Perfeita, então, bora primeiro para as apresentações. Eu sou André Ascar, profissional de Educação Física, atleta amador, treinador especializado em corrida e criador da metodologia de treinos Corrida Perfeita. E por que Corrida Perfeita? Eu tenho em minha cabeça que a Corrida Perfeita é aquela corrida que a gente curte, que nos dá prazer em fazer e que proporciona saúde ao invés de dor e sofrimento. E foi para permitir isso a você que criei a metodologia Corrida Perfeita. Ela não foca apenas no ganho de resistência cardiovascular para correr, mas também e principalmente no preparo adequado do corpo e de seus movimentos para esse esporte. Durante toda a minha vida como atleta e treinador, eu pude perceber que há sempre uma preocupação que incomoda a maioria dos corredores, tipo um fantasma, uma assombração. E você sabe qual é? O medo de se lesionar ou o medo de ter que parar de correr porque já se lesionou. Eu não posso garantir que você nunca irá se lesionar, mas eu posso te garantir que, seguindo uma metodologia de treinos completa, as lesões vão ficar bem mais longe de você. Além dos treinos de corrida em si, um método eficiente deve contar com a preparação adequada dos seus músculos, articulações e do seu movimento. As evidências, minha experiência e os estudos de anos mostram que, em boa parte dos casos, as dores e lesões na corrida têm relação direta com o estado de seus músculos e articulações, que, por sua vez, está ligada à maneira como você corre, ou seja, à sua técnica de corrida. Muitas vezes, esses também são os responsáveis pelo seu baixo desempenho, sabia? Mas tenha calma, porque você não precisa logo de cara querer o mesmo preparo e a mesma técnica de corrida dos grandes campeões e corredores de elite, beleza? Gosto de dizer que a corrida perfeita é uma busca e não um ponto final. Dia após dia, a cada lição que você aprende e aplica em cada treino, você evolui sempre rumo a uma corrida mais saudável, mais prazerosa e com mais desempenho. Afinal, é melhor a gente melhorar 0,5% todo dia do que ficar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas e conseguindo os mesmos resultados de sempre. E aqui no canal, você vai encontrar muito conteúdo para te ajudar a alcançar essa evolução e atingir todos os seus sonhos e objetivos com a corrida, Além de diversos vídeos te explicando sobre as melhores formas de correr, sobre como evitar lesões e aumentar o desempenho, a gente tem vídeo com dicas para escolha de tempo, dicas para evitar dores, como a famosa canelite. Dicas de aquecimento, de alimentação, de emagrecimento com a corrida. Enfim, tem muita coisa boa pra você. Todas as orientações aqui do canal também se aplicam pra você que é iniciante, pra você dar os primeiros passos na corrida com segurança e saúde. Pra fechar esse vídeo de boas-vindas, eu quero te convidar a fazer duas coisas rápidas e que vão te ajudar a entrar já nessa jornada rumo à sua corrida perfeita. Primeiro, quero te convidar a fazer sua inscrição no nosso canal. Basta você clicar no botão de inscrição, que está por aqui em algum lugar, depois é só clicar nos sinos de notificações. Assim, você fica sabendo toda vez que a gente publicar um vídeo novo, com dicas importantes para você correr com saúde e bom desempenho. A segunda coisa importante que recomendo que você faça é assistir aos principais vídeos já publicados por aqui, de acordo com seus objetivos atuais. Se você já corre e vem sofrendo com alguma dor, lesão ou incômodo relacionado à corrida, localize e assista a nossa playlist Dores e Lesões. Nela você vai encontrar informações para se livrar de vez do problema que vem te atrapalhando ou te impedindo de correr. E se você está começando ou já corre e busca melhorar seu desempenho, correr com mais conforto, evoluir com segurança e longe de lesões, recomendo que assista a playlist Como Correr. Nela compartilho vários segredos para que você desenvolva uma técnica de corrida e um preparo do seu corpo que ajude em todos os seus objetivos. Vai lá e assiste tudo, beleza? Garanto que você não vai se arrepender. Basta conferir nos comentários que a gente recebe em cada vídeo e entender por que assistir a essas playlists será tão importante para você. E para finalizar, mais uma vez, agradeça a sua visita e te desejo boas-vindas ao nosso canal. Seja bem-vindo! Um grande abraço, bons treinos e vamos que vamos, rumo à corrida perfeita! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.